Salve meus irmãos e aí tudo na paz? Bom no vídeo de hoje nós vamos falar sobre necessidade de mudanças mentais, temos uma receita de magia para você afastar uma pessoa negativa da sua vida e também temos a questão de afastar o anjo da guarda de uma pessoa Ah sim, não esquece de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like para ajudar na divulgação de todo o trabalho que é realizado aqui, tá bom? Vem comigo e bom programa a todos! Salve meus irmãos e aí, tudo na paz? Bom, o programa de hoje é uma dica, uma ideia, na verdade, para auxiliar todos aqueles que estão dentro de uma religião ou que querem vir a praticar magia, porque meus irmãos, a maioria das pessoas hoje, eles vêm procurar uma religião, seja ela qual for, a umbando, candomblé, algumas práticas de bruxaria, a igreja católica, a igreja evangélica, por básicos três motivos, dinheiro, poder e o relacionamento, seja na busca de um companheiro ou de uma companheira. E quando, na verdade, deveríamos estar vindo a buscar uma religião, seja ela qual for, eu repito, pela questão do relacionamento, do religare com o seu sagrado, ou seja, na busca do autoconhecimento, na busca da ligação com Deus, independente da forma que você acredite nele, e não é esse o motivo básico, ah sim, algumas pessoas também se ligam a uma religião por medo de ser jogadas ao inferno, o que não é uma, embora eu não acredite no inferno, como algumas religiões pregam, não é um motivo para se ligar a uma religião, então, quando nós vamos buscar algo é para religar ao nosso divino e para nos tornarmos pessoas melhores, e para nos tornarmos pessoas melhores, utilizando de uma religião, nós deveríamos estudar e buscar todo o conhecimento possível dentro da filosofia dessa religião para aplicarmos ele na nossa vida, e não simplesmente usarmos a imagem de estar dentro de uma religião. Voltando agora um pouco mais para a questão da magia, para a magia, meus irmãos, tudo vai funcionar muito de como é o seu mental e o seu emocional, como é que as coisas se engatilham, como é que as coisas funcionam dentro da sua cabeça para você fazer a manipulação energética e trazer para a realidade? Ah, eu fiz um padê para o meu Exu, não aconteceu nada. O que você fez? Você simplesmente jogou ali uns elementos que você viu na internet, preparou ali de qualquer maneira e entregou para ele? Ou você pegou, durante todo o processo que você fez a criação, você mentalizou, conversou mentalmente com ele, utilizou os elementos com respeito, com amor, para pedir e buscar melhorias para você mesmo, para fazer o bem, principalmente para você. Se você for fazer um padê para pedir mal para outra pessoa, já te digo, meu irmão, nós estamos evoluindo, nós estamos seguindo para todos os tipos de evolução como seres humanos. Nós não vamos continuar fazendo mal impunemente. Nossos irmãos guardiões e guardiãs e os outros irmãos também, caboclos, velhos, herês, marinheiros, piratas, druidas, bruxos que atuam dentro da Umbanda, eles não vão continuar se mostrando, ou melhor, não mostrando as suas ações para quem faz o mal. Perdão, hoje eu estou um pouco resfriado, a voz talvez não esteja tão boa, mas eu preciso passar esse conteúdo para vocês, foi uma intuição muito forte de falar sobre isso. Então, não está acontecendo mais quando uma pessoa vai fazer uma entrega para prejudicar alguém, aquela energia, além de se voltar contra você, para a sua educação, ela pode ser aproveitada para melhorar a vida da outra pessoa pelos guardiões seus e os dela também, que vão trabalhar e não conclui. Porque quando você vai fazer algo de negativo para aquela pessoa, seus guardiões e os guardiões dela sabem, e vão trocar uma ideia, olha só, está acontecendo isso e isso. Por quê? Essa pessoa que é a vítima do trabalho e está precisando passar por alguma educação, é feita uma avaliação. Se ela precisar passar, pega-se um pouco do rebote dessa energia enviada. Se não, o rebote volta todo para a pessoa que fez, e mais forte. Porque é uma necessidade de educação para entender que fazer isso não é o correto. Questão de trabalho mental. Você tem que desenvolver a sua mente para realizar qualquer tipo de magia. Vamos pressupor, eu tenho uma pessoa na minha vida que ela me atrapalha em tudo. É uma pessoa extremamente negativa que ela me atrapalha nos meus projetos. Ela é uma pessoa ruim para mim. E eu gostaria muito de afastar ela do meu caminho. Ou então eu gostaria muito de que essa pessoa se tornasse melhor. Para ao invés de ser uma inimiga, como está agindo como uma inimiga, se tornasse um auxiliador. Meus irmãos, faz um trabalho, faz uma magia para encher aquela pessoa de luz. Para queimar toda a negatividade que tem dentro dela. Isso funciona, que é uma beleza. Eu já testei várias vezes. Vamos pressupor. Temos uma pessoa... Olha uma receita aí que eu vou passar para vocês. Temos uma pessoa que é muito negativa na sua vida. Você faz uma oração para o anjo da guarda dela. Pega-se um pirex branco. Bota-se ali um pouquinho de mel. O nome da pessoa escrita lápis num papelzinho. Acende uma vela branca. Assim entrega para o anjo da guarda daquela pessoa. E faz uma oração potente. Você pode até fazer um terço. A energia do terço vá diretamente para aquela pessoa. E a energia de luz, a energia protetora do anjo da guarda daquela pessoa, sabe quando ela está se portando negativamente com vocês. Quando ela está precisando de auxílio de repente. Toda essa negatividade é um grito de socorro. Só que às vezes nós não conseguimos perceber isso. Porque estamos tão presos nas nossas próprias negatividades que não observamos as de outras pessoas. Não é errado você querer buscar melhoria para a sua vida. Mas fazer da forma certa. Com luz, com energia positiva. Tem tanta no mundo para que nós possamos vir a utilizar. Tantos elementos, tantos panteões, tantos deuses, tantas deusas que nós podemos nos apegar para pedir um auxílio para a luz. Mas para que nós vamos pegar simplesmente energia negativa para jogar para cima de alguém que já está de repente coberto de energia negativa. Pisar em alguém que está assim. E tomar consequentemente um pisão de volta também. Bom. Feito isso. Você vai estar auxiliando a caminhada daquela pessoa. Você vai estar auxiliando a sua própria caminhada. Porque você vai estar doando e consequentemente recebendo energia positiva. E você vai estar aproximando, através dessa energia que você manipulou, o anjo da guarda dessa pessoa a ela. Ou seja, você está ganhando mérito com o trabalho que você fez. E existem ainda irmãos que acreditam que fazendo o sacrifício de um animal, acendendo uma vela ou fazendo um círculo de acender uma vela com alguns elementos. Vai conseguir afastar um anjo de guarda da vida de uma pessoa. Respeito quem faz isso. Porque eu tenho que respeitar a todas as consciências. Mas não existe uma lógica que me faça acreditar que esse tipo de coisa funciona. Quando você faz um trabalho para uma pessoa tentando afastar o anjo da guarda dela. Você não afasta o anjo da guarda dela. Da forma que eu acredito você, como eu posso dizer, alicia um EGUM a ficar mais próximo dessa pessoa. E se essa pessoa tem que passar algum processo para auxiliar no desenvolvimento dela na educação. Esse EGUM vai conseguir campo de ação para trabalhar. Caso contrário, não vai acontecer absolutamente nada. Se a pessoa não tiver que passar por qualquer processo de educação que esse processo de magia negativa foi feito para ela. Não vai acontecer nada com ela. Simplesmente o EGUM vai voltar para cobrar quem aliciou ele para fazer algum trabalho. Mas agora, quanto a anjo da guarda afastar, desculpem. Não existe, repito, uma lógica emocional ou uma lógica mental que me consiga fazer acreditar nisso. Respeito quem faz, mais uma vez. Aliás, não temos que... É difícil. É muito difícil nós não conseguirmos, aliás, olhar as coisas sem um olhar julgador. Mas, segundo a cultura que eu tenho, é ter um olhar de contemplação. Você contemplar algo que está sendo feito, realizado ou dito. E não simplesmente julgar. Buscar entender os porquês de que uma pessoa faz aquilo. E tentar entrar na mente de alguém para verificar o que que ela... Quais são os princípios, quais as lógicas dela ou dele que o levam a crer que fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de manipulação negativa, vai levar ele a algum lugar. Repito, meus irmãos, estamos no processo de evolução. A Terra já deixou de ser um lugar só de provas e expiação. Nós já estamos na época da regeneração. E quanto mais nós buscarmos sermos pessoas melhores, consequentemente, mais nós vamos conseguir nos evoluir. Tanto como indivíduos, como sociedade. Porém, João, você acredita que você falando isso, você acredita que você vai conseguir fazer alguma coisa relevante quanto a isso? Sim, eu acredito. Que por mais que essas palavras sejam ouvidas por vocês, meus irmãos, elas ficam ecoando em algum canto da cabeça. E eu posso dizer para vocês que o alcance dessas palavras, que são palavras que buscam auxiliar, pode não ser um alcance muito longo. Mas eu, pelo menos, estou fazendo a minha parte. Estou ganhando o meu mérito. E sei que, com todo o conteúdo que já passei aqui na rádio, algumas pessoas também já tiveram algumas mudanças. E isso me deixa extremamente feliz. Saber que eu pude auxiliar a vida de alguém me deixa extremamente feliz. E essas pessoas já fizeram mudanças na sua realidade. Você que está ouvindo pela primeira vez, você que já escuta o conteúdo da rádio, você pode também, você pode fazer mudanças na sua vida, você pode conquistar objetivos. A partir do momento que você os coloque e coloque o foco para buscar ele. De outras formas, por exemplo, uma pessoa de fora, muitas vezes, vê uma situação de uma forma que você não está conseguindo enxergar. Por isso é que eu aplico as terapias, é por isso que eu faço conteúdo aqui na rádio. Para, de repente, conseguir mudar o teu ponto de vista sobre alguma coisa. Seja sobre alguma coisa material, sobre alguma coisa emocional ou alguma coisa espiritual. Isso é muito bom. Isso auxilia muito a alguém que está numa situação difícil e quer sair dela e só não sabe como. Você tem ervas, você tem cristais, você tem velas, você tem todo tipo de elemento que pode utilizar a seu favor. Utilize de uma forma segura, de uma forma que é benéfica. Temos pessoas que acreditam que somente pelo, como eu posso dizer, pelo sacrifício, pelo holocausto, como foi utilizado no começo, na época da lei, antes da vinda de Cristo. E simplesmente acreditam que para fazer qualquer coisa, qualquer modificação na sua vida, você precisa do sangue derramado. Não é verdade, meus irmãos. Muitas das vezes, como eu ouvi, uma pimenta, uma vela, é algo que vale muito mais do que um bode, na mão certa. Sejam essas mãos corretas, meus irmãos. Vocês podem dobrar o seu joelho, acender uma vela e orar para o Deus e para a deusa que você quiser. Para o panteão que você seguir. Tendo a energia dessa fé, que é somada ao seu campo mental, ao seu campo emocional, esse pedido vai ser somado a todas as ações que você faz aqui na matéria para ser alcançado. E sim, já vimos isso acontecer. Todo mundo sobre a Terra já viu alguém conseguir alguma coisa de forma inesperada, ou simplesmente que era difícil, mas a pessoa batalhou tanto e conseguiu aquilo. Vocês também podem, meus irmãos. Vocês podem aprender magia, vocês podem mudar de vida. Simplesmente é a mudança dos padrões. Mudar pequenas coisas é o começo para mudar grandes coisas. Então, se vamos mudar, começar uma pequena mudança, eu quero aprender magia, mas eu não sei porque eu já fiz, acendi uma vela, fiz uma simpatia e nada deu certo. Vamos mudar alguma coisa para ver se de repente melhora. Como por exemplo, eu sou uma pessoa que fala muitos palavrões, vamos cortar um pouco. Não vamos matar tudo, eu não sou hipócrita, eu também falo palavrão. É só um exemplo. Mas vamos tentar cortar ele um pouco da nossa vida para ver se a nossa energia se utiliza um pouco mais para que nós tenhamos contato com a nossa família espiritual, para que eles nos auxiliem mais quando fizermos alguma coisa. É só um exemplo. Tá bom, meus irmãos? Eu queria muito passar essas ideias para vocês hoje, tá ok? Hoje é sexta-feira, começa o final de semana. Aproveitem, descansem, meditem, tá bom? Quem puder meditar, quem for trabalhar, medite trabalhando. Eu fazia muito isso quando eu estava trabalhando. Antes de trabalhar só com as terapias, durante o meu dia que era muito corrido, eu meditava muito, mesmo em ação. Então, eu espero que vocês também possam fazer isso para tentar buscar cada vez mais melhoria, alegria, felicidade para a vida de vocês, tá bom? Meus irmãos, eu encerro aqui esse vídeo. Eu queria muito falar isso para vocês, repito. Não deixem de auxiliar a Rádio Reforma Interna. Se você gosta do conteúdo que eu estou fazendo aqui, faz uma doação lá, se torna um patrocinador do meu canal através da Poice. Vocês vão me ajudar muito a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. E não deixem de conhecer também a nossa loja e a nossa escola, que já está com curso de magia lá disponível para vocês, tá bom? Meus irmãos, fiquem na paz, muito axé, e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri